Fala galera, aqui quem fala é o Igor, trazendo mais um vídeo pra vocês galera E estou aqui, Wolverine, Logan Então galera, estou aqui pra falar pra vocês da nova série que eu vou lançar no meu canal Minecraft De Minecraft, o que vai ser a história do Wolverine Vamos continuar com a série dupla heróica, mas essa série vai ser nova A história do Wolverine É muito legal, e também em julho estaremos realizando a série Homem-Aranha que voltou lá Aí eu vi o filme longo e fiquei empolgado pra fazer a série do Wolverine Então, quem quer assistir ela, se inscreve no meu canal e deixe seu gostei galera E deixe seu comentário sobre essa série, se você quer que eu faça ou não faça Tranquilo? Falou galera! Tchau 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 Tchau